Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Deus amados irmãos, a paz do senhor Prazer grande estar convosco nesta noite Para juntos adorarmos ao senhor Glorificarmos ao seu nome Porque só ele é digno de honras, de glórias e de louvor Ele é o amado da igreja A igreja só tem um dono O nome dele é Jesus A igreja só tem um noivo O nome é Jesus Cristo nosso senhor Que bom estar aqui com os irmãos Quero agradecer Pastor Neemias Pelo convite Para que eu pudesse estar aqui E estou feliz Meu coração se enche de gozo, de alegria Estar com o senhor Que é uma referência aqui no estado de Minas Minas Gerais E também membro da convenção Da mesa diretora da convenção geral das Assembleias de Deus do Brasil É um homem que tem o respeito dos nossos líderes Dos nossos pastores E por isso Quando ele me convidou Eu disse Sou servo Vou para servir Que bom estar aqui Com o senhor Conhecendo mais de perto Conhecendo esta igreja Vendo este ministério Atuante Maravilhoso Vibrante Uma igreja Viva Animada Entusiasmada Eu cheguei aqui E percebi Que eu estou na Assembleia de Deus Então está fácil pregar Aleluia Estou feliz Trago um abraço Da igreja de Rio Claro Onde sirva o senhor No próximo dia 26 25 de julho Vou completar 26 anos À frente daquela igreja Cheguei bem novo lá E os anos se passaram E a bondade de Deus Tenho nos sustentado Até aqui Trago um abraço Da igreja Minha esposa Irmã Rosângela Valadares E meus dois filhos E Nora Já tem um netinho E o Caçula Vai casar agora O próximo mês Com 27 anos E estamos servindo ao senhor No coração do estado de São Paulo Visitando o estado de São Paulo Pegue a Washington Luiz E aí no coração do estado Você tem uma cidade bonita Rio Claro E uma igreja linda Estruturada Para te receber Deus te abençoe Oreis por nós Vamos para a palavra Quero compartilhar com os irmãos Nesta noite A obra do Espírito Santo Capítulo de número 16 Do Evangelho de João Capítulo de número 16 Do Evangelho de João Iniciando do versículo de número 7 Leremos até o versículo de número 15 Louvado seja o nome do Senhor Diz o texto sagrado Se você encontrou Diga amém Amém Palavras Saída dos lábios De nosso Senhor Jesus Cristo Todavia Digo-vos a verdade Que vos convém que eu vá Porque se eu não for O consolador não virá a vós Mas se eu for Enviar-vo-lo-ei E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado E da justiça E do juízo Do pecado Porque não crê em mim Da justiça Porque vou para o meu Pai E não me vereis mais E do juízo Porque já o príncipe deste mundo Está julgado Ainda tenho muito O que vos dizer Mas já vos não podereis Vós não podeis suportar agora Mas quando vier Aquele Espírito de verdade Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará O que há de vir Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu E vou-lo-á de anunciar Tudo quanto o Pai tem é meu Por isso vos disse Que há de receber do que é meu E vou-lo-á de anunciar Amém Tome assento por favor A obra do Espírito Santo Meus queridos E amados em Cristo Jesus O Espírito Santo É importantíssimo Na vida da igreja Sem o Espírito Santo Não há igreja Sem o Espírito Santo Não há salvação Sem o Espírito Santo A igreja não avança Sem o Espírito Santo Nós não temos pregadores Sem o Espírito Santo O cristão não permanece No caminho Em direção A Jerusalém Celestial Nós precisamos Da pessoa bendita Do Espírito Santo Em nós E na igreja Eu creio Que muitos Dos irmãos Aqui presentes Já leram O livro O Peregrino De John Bunn O livro Extraordinário Que O autor Recebeu Estando preso Por pregar O Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Ele nesta revelação Que O Senhor Deu a ele E que surgiu O livro Que é um dos livros Mais lindos Depois Das Sagradas Escrituras O autor Recebeu A revelação De um homem Que Morava Na cidade Da destruição E Ouviu Um evangelista Que apontou O caminho Em direção A cidade Celestial Ele deu crédito A mensagem E saiu Em direção A cidade Celestial Numa viagem Tensa Difícil Com muitas Complicações Ele Passou Por lugares Temerosos E difíceis Até chegar Na casa Do intérprete Na casa Do intérprete O intérprete O recebe E o conduz Por toda Casa Onde há vários Quadros Da vida Cristã E o intérprete O orienta Sobre a sua jornada Sobre a sua Peregrinação Em direção A cidade Celestial Ele chega Num dos Cômodos Da casa E há Uma chama Que arde Saindo De uma parede E Satanás Com um balde De água Jogando Água Jogando Água Para apagar Aquela Fogueira E A medida Que O adversário Do cristão Joga Água A chama Acende Ainda mais Queima Ainda mais O cristão Pergunta Para o intérprete Porque a chama Não apaga E ainda Aquece Mais Aquele Intérprete Desvenha Passemos Para o outro Lado Da parede E quando Passaram Do outro Lado Havia Um Personagem Com a Botija De azeite Derramando Azeite Era Cristo Era o Senhor Era o Senhor E o intérprete Diz O fogo Não diminui O fogo Não apaga Porque o Senhor Jesus Está Constantemente Derramando Azeite Do Espírito Santo Eles Conversam Por mais Alguns Momentos E o intérprete Diz Diz Você vai Seguir O seu Caminho Você vai Encontrar Tentações Tremendas Na sua Jornada Você vai Encontrar O formalista Você vai Encontrar A hipocrisia Você vai Encontrar A desconfiança Você vai Encontrar Leões Ferozes Você vai Encontrar O vale Da humilhação Você vai Encontrar O feroz Apolion Você vai Passar Pelo vale Da sombra Da morte Você vai Ser Perseguido Na feira Da vaidade Você vai Enfrentar O castelo Do desespero A jornada Será longa Árdua E difícil Mas ouça Sigam Seu caminho Não desista E que Te acompanhe O Consolador Sendo Seu guia Até a Cidade Celestial Aleluia Ele tem Que ir Em frente Ele tem Que enfrentar As dificuldades Mas o Consolador Estaria Assistindo E se você Ler o livro E se você Não leu Ainda Eu digo Leia este livro E tenho orientado A todos os crentes A lerem este livro Que eu li Pela primeira vez Quando eu tinha Dezoito anos De idade E foi uma riqueza Para a minha vida E de tempo Em tempo Eu leio Novamente O cristão Continua A sua jornada Até chegar A cidade Santa Tendo ao seu lado O consolador O Espírito Santo Só é possível Ser crente Com a ajuda Do Espírito Santo Só é possível Ser pregador Com a ajuda Do Espírito Santo Só é possível Evangelizar Com a ajuda Do Espírito Santo Só é possível Viver De fato O Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Com a ajuda Do Espírito Santo E hoje A noite Eu quero Compartilhar Com os irmãos Diferentes Aspectos Da obra Do Espírito Santo Primeiro Considerando A obra Do Espírito Santo Na vida De Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo Ele é Deus Mas Ele Se fez Homem João Escreveu Dizendo No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi Feito Se fez E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do origem Do pai Cheio de graça E de verdade O Espírito Santo Ele trouxe A semente Divina Para o ventre De Maria Jesus Cristo Foi gerado Pelo poder Do Espírito Santo Evangelho de Lucas Capítulo Primeiro A partir do Versículo De número Trinta Permita Ler com os irmãos Esse texto Poderíamos citar Mas eu quero Que você Guarde a palavra Desta noite Diz-lhe então O anjo Maria Não temas Porque achastes Graças Diante de Deus Eis Quem teu ventre Conceberás E dará luz Um filho E por aliás O nome De Jesus Este será grande E será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono De Davi Seu pai E reinará eternamente Na casa Na casa de Jacó E o seu reino Não terá fim E disse Maria O anjo Como se fará isto Visto que não conheço Varão Eu não sou casada Eu não me relaciono Com homem Eu não tenho esposo Eu não conheço Homem Eu não tive Relação sexual Com nenhum homem Como se fará isto Versículo Trinta e cinco E respondendo O anjo Diz-lhe Descerá Sobre ti O Espírito Santo E a virtude Do Altíssimo Te cobrirá Com a sua sombra Pelo que também O Santo Que detinha de nascer Será chamado Filho De Deus Descerá Sobre ti O Espírito Santo Evangelho Segundo Escreveu Mateus Capítulo De número um Versículo Quatorze Versículo Quatorze Diz o texto Sagrado E Azor Gerou a Sadoc E Sadoc Gerou a Akin E Akin Gerou a Eliude E Eliude Gerou a Eleazar E Eleazar Gerou a Matan E Matan Gerou a Jacó Verso dezesseis Por favor E Jacó Gerou A José E Jacó Gerou A José Marido De Maria Marido De Maria Da qual Nasceu Jesus Que se chama O Cristo Então quando você lê A genealogia De Jesus Cristo Você lê Abraão Gerou Isaac Isaac Gerou Jacó Jacó Gerou os patriarcas E aí quando nós chegamos Ao versículo dezesseis E Jacó Gerou a José E Jacó Gerou a José Mas José Não gerou a Jesus José Não gerou a Jesus José Não gerou a Jesus Jesus foi gerado Pelo poder Do Espírito Santo Versículo dezoito Ora O nascimento De Jesus Cristo Foi assim Estando Maria Sua mãe Desposada Com José Antes de se ajuntarem Achou-se ter concebido Do Espírito Santo Então José Seu marido Como era justo E a não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E projetando ele isto Eis que em sonho Lhe apareceu um anjo Dizendo José Filho de Davi Não temas receber Maria Tua mulher Porque o que nela Está gerado É do Espírito Santo Louvado seja o nome do Senhor Jesus foi gerado Pelo poder do Espírito Santo O Espírito Santo Pegou a semente divina E trouxe para o ventre de Maria O Espírito Santo Gerou Jesus Cristo No ventre de Maria Os anos se passaram Jesus cresceu E precisava iniciar o seu ministério Lucas capítulo 3 Versículos 21 e 22 Lucas capítulo 3 Versículos 21 e 22 Diz o texto E aconteceu Como todo o povo se batizava Sendo batizado também Jesus Orando ele O céu se abriu E o Espírito Santo E o Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea Como que de pomba E ouviu-se uma voz do céu Que dizia Tu és meu filho amado Em ti me tenho comprazido O Espírito Santo Desceu sobre Jesus Cristo Para que ele iniciasse o seu ministério Lucas capítulo 4 Versículo 1 Lucas capítulo 4 Versículo 1 Diz o texto sagrado E Jesus Cheio do Espírito Santo E Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito Ao deserto Versículo 14 Por favor Então pela virtude do Espírito Santo Então pela virtude do Espírito Santo Voltou Jesus para a Galileia E a sua fama correu por todas as terras Em derredor Lucas capítulo 4 Versículo 18 Jesus inicia o seu ministério Se apresenta em Nazaré E diz O Espírito do Senhor É sobre mim Pois me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me A curar os quebrantados do coração Ou seja O ministério de Jesus Foi desenvolvido No poder Do Espírito Santo Lucas capítulo 5 O versículo de número 17 Lucas capítulo 5 O versículo de número 17 Diz o texto sagrado E aconteceu Que num daqueles dias Estava ensinando E estavam assentados os fariseus E doutores da lei Que tinham vindo de todas as aldeias Da Galileia E da Judéia E de Jerusalém E a virtude do Senhor Estava com ele Para curar A virtude Era o poder do Espírito Santo Que estava sobre Jesus Cristo Jesus curou No poder do Espírito Santo Jesus expulsou demônios No poder do Espírito Santo Jesus limpou os leprosos No poder do Espírito Santo Lucas capítulo 6 Versículo 19 Lucas capítulo 6 Versículo 19 E toda multidão E toda multidão procurava tocar-lhe Toda multidão procurava tocar-lhe Porque saia dele virtude E curava todos Saia dele virtude E curava todos Lucas 8 e 46 Lucas 8 e 46 E disse Jesus Alguém me tocou Porque bem conheci Que de mim saiu virtude Atos capítulo 10 Versículo 38 O mesmo Lucas escreve Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com virtude O qual andou fazendo o bem E curando a todos os oprimidos Do diabo Porque Deus era com ele O poder do Espírito Santo Estava sobre Jesus Cristo Ele fazia sinais Maravilhas e prodígios No poder do Espírito Santo Meus queridos irmãos Ele morreu No poder do Espírito Santo Foi no poder do Espírito Que ele enfrentou a morte Ele foi sepultado Mas no domingo pela manhã O Espírito Santo O Espírito Santo O visitou lá no túmulo E ele ressuscitou No poder do Espírito Santo Romanos capítulo 1 Versículo de número 4 Diz o texto Que Jesus ressuscitou No poder do Espírito Santo Declarado Filho de Deus Em poder Segundo o Espírito De santificação Pela ressurreição dos mortos Jesus Cristo O nosso Senhor Jesus ressuscitou No poder do Espírito Santo Aleluia Mas ele disse Que era necessário Ele ir Para o Espírito Santo Descer Então o texto que nós lemos Capítulo de número 16 Todavia Versículo 7 Todavia Digo-vos a verdade Que vos convém Que eu vá Vos convém Que eu vá Então era necessário Ele ir a cruz Ser sepultado Ressuscitar Ser glorificado Todavia Digo-vos a verdade Que vos convém Que eu vá Vos convém Que eu vá Vos convém Que eu vá Porque se eu não for Se eu não for O Consolador Não virá a voz Mas se eu for Enviar Vou-lo-ei Eu vou enviá-los Jesus disse No capítulo 7 João escreveu Capítulo 7 Versículos 37 A seguir E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim E beba Versículo 38 Quem crê em mim Como diz a escritura Ouça isto Não é como eu penso Não é como eu acho Não é como eu quero Mas crer em Jesus Como diz a escritura Quem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do seu ventre Do seu interior Versículo 39 E isso disse ele João então explica E isso disse ele Do Espírito Que haviam de receber Os que nele crescem Porque o Espírito Santo Ainda não fora dado Por ainda Jesus Não ter sido glorificado Por isso Jesus disse É necessário que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá É necessário que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá É necessário que eu seja Glorificado Para que eu envie O Espírito Santo E o Senhor então disse Lucas capítulo 24 Versículo 49 Lucas capítulo 24 Versículo 49 E eis que sobre vós Envio a promessa De meu Pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos De poder Atos capítulo 1 Versículo 4 Atos capítulo 1 Versículo de número 4 E estando com eles Determinou-lhes Que não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperasse a promessa Do Pai Que disse ele De mim ouviste Versículo 5 Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis Batizados Com o Espírito Santo Não muito depois Destes dias Versículo de número 8 Versículo de número 8 Mas recebereis A virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E sereis testemunhas Tanto na Judéia Jerusalém Na Judéia Samaria E até Os confins Da terra É necessário Que eu vá Se eu não for O consolador Não virá a vós Jesus fica Com os discípulos Quarenta dias Come com eles Alimenta com eles Conversa com eles É assunto aos céus A igreja Se reúne em Jerusalém Aproximadamente 120 crentes Permanecem orando Buscando a presença Do Senhor Jesus disse É necessário Que eu vá Porque se eu não for O consolador Não virá É necessário Que eu vá Porque se eu não for O consolador Não virá Ele foi E eu tenho uma boa notícia Para os irmãos Jesus subiu O Espírito Santo Desceu Jesus subiu O Espírito Santo Desceu Jesus subiu E o Espírito Santo Desceu Atos 2 1 a 4 E cumprindo-se O dia de Pentecostes Estavam todos Reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente Impetuoso Encheu toda a casa Onde eles estavam Assentados E foram vistas Por eles Línguas repartidas Que pousaram Sobre cada um deles E todos E todos E todos Foram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falasse Jesus subiu O Espírito Santo Desceu Dê um toque Nesse irmão Aí digam isso Jesus subiu O Espírito Santo Desceu Aleluia Jesus subiu O Espírito Santo Desceu Desceu Para agir 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 Na vida do homem E na vida da igreja Jesus está A direita De Deus Pai E Ele ministra A sua igreja Através Do Espírito Santo O Espírito Santo É Deus É Deus Entre nós É Deus Em movimento No nosso meio O Espírito Santo É Deus Em movimento 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 A medida que eu prego O Espírito Santo Está movendo aqui Está movimentando aqui Está movendo aqui Está trabalhando aqui Jesus subiu o Espírito Santo desceu aleluia o Espírito Santo é fundamental na nossa salvação se a salvação dependesse de mim zero 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 vírgula zero 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 um por cento eu nunca seria salvo porque depende de um processo chamado regeneração novo nascimento conversão transformação e é obra do Espírito Santo Espúrgium pregava em Londres e dizia é mais fácil converter um leão em vegetariano do que um pecador num cristão salvo a salvação é obra do Espírito Santo Deus Pai projetou idealizou arquitetou arquitetou a nossa salvação Deus Filho efetuou realizou consumou a nossa salvação o Espírito Santo aplica a obra do Calvário na nossa vida para nós sermos salvos aleluia não não há não há sistema religioso que possa transformar o homem não há sistema religioso que pode mudar o caráter do homem não há nenhum sistema acadêmico que pode mudar a vida do homem somente o Espírito Santo pelo poder da palavra no capítulo 3 do Evangelho de João a partir do versículo primeiro Nicodemus era um religioso ele foi para a presença de Jesus e ele foi falar com o Senhor e o Senhor falou com ele diretamente o texto está na tela e diz assim e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus príncipe dos judeus era um homem correto era um homem religioso era um homicério e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele versículo 3 Jesus respondeu e disse-lhe na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus versículo 4 disse-lhe Nicodemus como pode um homem nascer sendo velho porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito segura aí volta o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito meu pai foi um santo homem de Deus um pastor e ganhou centenas e milhares de almas para o reino de Deus minha mãe uma santa mulher de Deus eles se conheceram se casaram e tiveram cinco filhos dentre esses filhos eu nasci não sei o dia que fui gerado me disseram que eu nasci dia 12 de abril de 65 mas fui gerado alguns meses antes num relacionamento do meu pai com a minha mãe santo homem de Deus mas o que é nascido da carne é carne o que é nascido da carne é carne e não pode entrar não pode ver não pode experimentar o reino de Deus mas o que é nascido do Espírito é Espírito o nascer do Espírito o Senhor Jesus disse é necessário nascer da água da água e do Espírito da água e do Espírito a água não é o batismo a água não é um banho numa piscina nascer da água é nascer da palavra nascer do Espírito é por obra do Espírito Santo então o Senhor disse é necessário nascer da água e do Espírito então o meu primeiro nascimento foi registrado como nascido dia 12 de abril de 1965 foi outro dia já faz alguns dias mas semente corruptível mas quando eu estava com 16 anos de idade filho de pastor frequentando a igreja desde criança eu estava na escola bíblica dominical e o professor por nome Andrelino estava ministrando a palavra de Deus e ali o Espírito Santo disse você é pecador se você continuar neste caminho você vai para o inferno a esperança para a sua vida Jesus é esperança Jesus é esperança Jesus é esperança aleluia ninguém fez o apelo para mim ninguém me convidou para aceitar Jesus como salvador ninguém orou por mim ali sentado na escola dominical eu fechei os olhos e disse Espírito Santo muda minha vida hoje e quando eu saí da sala da escola bíblica dominical eu tinha nascido de novo fui gerado pelo poder da palavra e do Espírito Santo por isso Pedro escreveu capítulo 1 da primeira carta versículo 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos gerou de novo nos gerou de novo de novo de novo de novo para uma viva esperança versículo 23 do mesmo capítulo por favor eu ouço o texto sendo de novo gerados sendo de novo gerado eu fui gerado na primeira vez relação meu pai e minha mãe mas sendo de novo gerado não de semente corruptível meu pai era santo minha mãe era santa mas a semente era corruptível sendo de novo gerado não de semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus que permanece para sempre louvado seja o nome do Senhor aleluia isso aconteceu com você você lembra o dia você lembra o Espírito Santo o Espírito Santo ele gera em nós a criação divina ele gera em nós o novo nascimento é obra do Espírito Santo quanto já experimentar o novo nascimento levante a mão e adore ao Senhor eu já vi obras extraordinárias nesses anos de ministério e vi pessoas nascerem de novo eu vi curas eu vi milagres eu vi maravilhas porque eu nasci no ambiente onde meu pai morava sete horas por dia então milagres eram comuns em casa línguas estranhas cânticos espirituais era comum isso nós víamos no ambiente de casa mas o que mais encanta o meu coração é quando um pecador nasce de novo eu servi a igreja de Marília como copastor por 14 anos e as quintas-feiras nós realizávamos os cultos de evangelização e numa quinta-feira à noite eu preguei a palavra e minutos antes de pregar entrou um senhor cabeludo barbudo roupa suja naquela época pobre usava havaiana hoje é só rico que usa havaiana entrou com a chinela havaiana feio desajeitado desanimado sentou no primeiro banco eu ministrei a palavra fiz o convite e aquele homem veio à frente dobrou o joelho oramos por ele e ele foi-se embora sábado à noite oculto na igreja eu estava assentado do lado do pastor e entra aquele senhor bem vestido barba feita cabelinho cortado roupinha limpa sapato nos pés eu disse pastor este homem deva ser a primeira vez que vem aqui eu nunca vi este homem aqui ele disse eu também não e o culto desenvolveu terminou o culto eu fui ter com ele e me aproximei dele eu disse é a primeira vez que o senhor vem aqui ele disse não é a segunda mas quando o senhor esteve aqui eu estive aqui quinta-feira o senhor pregou aqui o espírito santo mudou a minha vida eu saí daqui um novo homem sou nova criatura em cristo jesus obra do espírito santo você pode glorificar o nome do senhor somente o espírito santo aplica a obra do calvário na vida do pecador somente o espírito santo pode regenerar o homem o espírito santo capacita a igreja para ouvir a voz do senhor o espírito santo é fundamental na nossa salvação porque o espírito santo ouça isto faz com que a trindade seja pessoal a nós só o espírito santo faz com que Deus seja presente Jesus seja presente se nós não entendermos isso nós pensamos que Deus está lá no trono assentado e governando o mundo e jesus a sua direita e nós não temos a consciência de que o espírito santo faz com que a trindade seja presente na nossa vida evangelho de joão capítulo 14 por favor evangelho de joão capítulo 14 aleluia iniciando no versículo de número 16 ouça que coisa linda é extraordinária ouça o que diz o texto e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre 17 o espírito da verdade que o mundo não pode receber não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco habita convosco habita convosco habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós agora ouça o espírito santo não é um hóspede de final de semana na sua vida eu cheguei pastor Guilherme me levou para o hotel seguindo as orientações do pastor Nemias e me pôs num bom hotel e eu fui até o quarto e eu sou um hóspede lá de um dia amanhã já vou embora cheguei a cama está no lugar a escrivaninha está no lugar a cadeira está no lugar o guarda roupa no lugar eu sou hóspede não posso fazer nada lá nenhuma mudança eu chego lá na minha casa deixa eu brincar com os irmãos quando a minha esposa não está eu faço uma mudança tremenda porque lá é minha casa repito quando ela não está estou brincando então o espírito santo não veio passar um final de semana na sua vida ele não veio passar um final de semana e chegou lá o sofazinho está no lugar ele vai deixar a mesinha está no lugar ele vai deixar não, 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 não ele chegou para morar ele chegou para morar e se prepare porque o vento do espírito vem e tira a poeira tira o pecado tira a iniquidade tira o mal e acerta o ambiente porque ele é Deus aleluia 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 o espírito santo está aqui versículo 19 do capítulo 14 ainda um pouquinho e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que eu estou eu gosto disso irmão a gente tem que nos curtos parar um pouco dar uma olhada nas escrituras dar uma olhadinha naquele dia conhecereis que eu estou em meu pai e em vós e vós em mim e eu em vós aleluia dá uma olhada para essa simpatia que está do seu lado só olha aí dentro aí dentro habita Deus você anda Deus anda através de você você caminha Deus caminha através de você você toca Deus toca através de você você abraça Deus abraça através de você Deus habita dentro de você pelo seu Espírito versículo 20 olha que coisa linda aquele que tem os meus mandamentos versículo 21 por favor aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele como o senhor Jesus se manifesta a nós como disse-lhe Judas não o escariote o crente senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo 23 Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada 24 quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que eu vi não é minha mas do pai que me enviou 25 tenho-vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito o Espírito Santo vem e traz a trindade para nossa vida louvado seja o nome do Senhor por isso que todo culto nós terminamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos amém aleluia em terceiro lugar o Espírito Santo mantém a igreja equilibrada aleluia o Espírito Santo mantém a igreja coesa uma igreja equilibrada os extremos são perigosos e o Espírito Santo mantém o equilíbrio da igreja Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 22 versículo 29 Jesus disse errais isso é tremendo não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus e aqui um problema sério os tradicionais chamados da reforma dizem nós conhecemos as escrituras os pentecostais não conhecem as escrituras aí nós pentecostais bradamos nós conhecemos o poder de Deus os tradicionais não conhecem o poder de Deus que coisa terrível o Espírito Santo ele quer que nós achemos o equilíbrio eu digo para os irmãos nós conhecemos as escrituras mas conhecemos também o poder de Deus nós conhecemos as escrituras e conhecemos também o poder de Deus aleluia e o Espírito Santo é que dá este equilíbrio conhecimento a mente aberta dedicar a palavra estudar a palavra é o Espírito Santo que nos impulsiona ele ilumina a nossa mente que lindo o Espírito Santo ilumina a nossa mente nós lemos a palavra amamos a palavra nos dedicamos na palavra nos entregamos a palavra os irmãos estão aqui hoje e eu estou até agora citando a palavra e os irmãos estão atentos a palavra então nós conhecemos a palavra nós conhecemos as escrituras mas o Espírito Santo ele não só ilumina a nossa mente o Espírito Santo põe fogo no nosso coração ele aquece o nosso coração crente assembleano tem a mente iluminada e o coração pegando fogo louvado seja o nome do Senhor pegando fogo o Espírito Santo mantém o fogo aceso o Espírito Santo faz com que nós nos dediquemos às sagradas escrituras oh o Espírito Santo ele é Deus ele é maravilhoso nós precisamos dele o Espírito Santo é fundamental para a nossa santificação o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida para nos santificar e o Espírito Santo ele aplica a palavra nos santificando nos limpando o Espírito Santo ele trabalha o processo de santificação para nós continuarmos na jornada da vida cristã o Espírito Santo nos ajuda a orar o Espírito Santo nos ajuda a orar carta de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 26 ouça que coisa linda as sagradas escrituras e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas eu oro porque sou fraco sou fraco por isso que oro quem é forte não precisa orar só oro os fracos só os fracos os fracos mas ouça e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas ele ajuda porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém nós não sabemos orar faz quase 40 anos mais de 40 anos que eu estou pedindo Senhor ensina-me a orar ensina-me a orar ensina-me a orar e até hoje não aprendi mas eu louvo ao Senhor porque Ele veio Jesus subiu o Espírito Santo desceu e para a nossa alegria espiritual nós temos dois intercessores nós temos um no céu e outro aqui dentro deixa o texto na tela e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inespremíveis 27 e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos vá para a presença do Senhor todo dia o que Paulo escreveu aos Efésios 5 e 18 não vos embriagueis com o vinho em que a contenda mas enchei-vos do Espírito como é que se embriaga bebendo e como é que se enche do Espírito Santo bebendo aonde eu vou beber todo dia na fonte quem é a fonte Jesus então todo dia você acorda não vá para o celular não vá para a sala de bate-papo não, não, não vá para o telefone não fala com ninguém nem com a esposa nem com a esposa não fala com ninguém acorda cedo está escuro ainda vá para a fonte chega lá dobra o joelho e começa a orar pai 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 mas pastor só pai se não tiver outra conversa fique só pai porque o Espírito Santo ele sabe pegar isso ele sabe pegar essas palavras e levar para diante de Deus Pai aleluia o escritor Judas diz que nós devemos orar no Espírito Santo orar no Espírito Santo não é orar em línguas estranhas orar no Espírito Santo é orar com a ajuda do Espírito Santo Paulo escreveu dizendo orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito ou seja com a ajuda do Espírito Santo você só ora se o Espírito Santo te ajudar você só ora se o Espírito Santo te ajudar vai para a fonte chegue diante da fonte e diga cheguei Jesus estou com sede enche-me 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 o Espírito Santo vai orando intercedendo e Jesus vai te enchendo te enchendo te enchendo você se levanta cheio do Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo nos ajuda nas batalhas espirituais o intérprete disse para o peregrino para o cristão você vai caminhar e o Consolador estará com você sendo o seu guia e protetor até a cidade santa aleluia 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 é assim que o Espírito Santo faz a obra do Espírito Santo é maravilhosa Espírito Santo como é que é o seu nome Lucas o Espírito Santo foi lá no mundo arrancou Lucas e disse vamos eu vou te levar a Canaã Celestial eu vou te levar a glória você vai se afatigar você vai tropeçar algumas vezes você vai até cair você vai desanimar você vai algumas vezes querer jogar tudo para o ar jogar toalha abandonar a fé mas eu estarei com você eu vou te ajudar eu vou te fortalecer eu vou te guiar nós não conseguiremos sozinho sozinho não venceremos sozinho não chegaremos lá mas com a ajuda do Espírito Santo nós chegaremos na glória chegaremos lá fica em pé no nome de Jesus nós chegaremos lá com a ajuda do Espírito Santo se você puder pegue na mão desse irmão que está do seu lado aí por favor se puder se puder pegue na mão dele diga nós chegaremos lá nós chegaremos lá o Espírito Santo vai nos ajudar o Espírito Santo vai renovar a sua vida o Espírito Santo vai renovar o seu ministério o Espírito Santo vai te renovar o Espírito Santo vai te renovar seja cheio seja cheio seja cheio Espírito Santo venha renova os obreiros renova o ministério renova os irmãos renova as irmãs renova teu povo renova tua igreja vento do Espírito venha para Betim vento do Espírito venha para o Templo Central vento do Espírito venha para os bairros vento do Espírito sopra 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 vento do Espírito 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 você quer divulgar o seu evento sua igreja com um vídeo como esse? vem aí vem aí Pentecostes 2023 no ministério a colheita internacional Com o tema, não deixe a chama se apagar. Levante-se e prepare-se. Um Noivo Vem. Predetores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora águiaproduções.com e vem ser águia. Legenda Adriana Zanotto